E aí pessoal, tranquilo? Então quer dizer que nós temos um novo processador custo-benefício supremo aí, melhor quezinho da China? Talvez, quer dizer, melhor e em relação ao custo-benefício talvez seja a melhor opção, não sei, a gente vai conferir exatamente isso nesse vídeo, tá? Lançou um novo Core 3 da 12ª geração de processadores Intel, tá? A gente tem ali a 10ª geração, depois em seguida foi lançado a 11ª e depois a 12ª geração de processadores Intel. Foi lançado o Core 9, Core 7, Core 5, depois veio ali os de entrada que foram os Core 3. O que eu estou em mão aqui é o Core 3-1200F, tá? Ou seja, ele não tem uma placa integrada, você requer uma placa de vídeo para poder ser funcional e poder dar vídeo no PC, certo? Mas é um processador que promete ser um excelente custo-benefício, militante, desempenho e preço, né? Custo-benefício, preço, desempenho, ok? Então, ok, é um processador que ele é bem otimizado e ele custa na casa dos seus 800 a 850 reais mais ou menos, tá? 850, 870 mais ou menos e a gente vai ver o que ele entrega para a gente de desempenho por 850 reais mais ou menos, tá? Então é isso aí que a gente vai conferir nesse vídeo de hoje. Então eu espero o seu like aí embaixo, é muito importante, também se inscreve no canal caso você não seja inscrito e também lembrar vocês que nosso Instagram é arroba brunossema para você poder ter novidades de hardware, também se posta um pouco sobre o meu dia a dia aqui do canal e tudo mais. Telegram também na descrição e outra coisa, nosso curso de montagem para você que quiser aprender montagem de computadores, como funciona um processador, como funciona uma placa de vídeo, como funcionam as peças, como você pode montar o seu PC sozinho, o link do curso também está na descrição do vídeo, tá? Então vamos lá ver esse Core 3-1200F do que ele é capaz, se realmente roda tudo aí ou não. Vamos lá. Então pessoal, vamos conferir aqui primeiramente o unboxing desse processador, certo? Ver como que ele veio na caixa aqui e outra, ele também vem com cooler box, certo? E se esse cooler box for bom mesmo, se esse cooler box aqui de fato tiver um cobre, né, for realmente legal, já é um a mais, né, do que o processador. Então vamos lá. Primeiramente eu gosto de olhar caixas, né, a gente tem aqui o Core 3-1200F. Lembrar vocês, LGA 1700, ou seja, é o novo LGA da Intel para você poder ser compatível. A gente vai utilizar de fato uma placa-mãe aqui com LGA 1700, obviamente, né. Aqui do lado não tem muita coisa, né, só algumas especificações do produto. Aqui também tem algumas coisas a mais, né. Ok, não tem muita coisa na caixa da Intel, né. Vamos lá então, abrir aqui, eu já deslacrei. Vamos lá, olha aí, ó. Então, o papelão já é de praxe deles, né. Manual de instruções, tá aqui, ó, Core 3, tá bonitão. Tá aqui, manual de instruções. Vamos abrir então aqui a caixa da Intel. Mas olha aí, mas olha só, hein, galera. A gente tem aqui então um novo cooler box. É exatamente isso. Eita, nós, calma lá. É exatamente isso, galera. A gente tem então um novo cooler box da Intel. Depois de 39 anos, né, de processadores da Intel aí sendo lançados. Eu tô brincando, né, tudo esse tempo. Mas por muito tempo. Por muito tempo, né. Então, a gente vai ver se é eficiente ou não, né. Se realmente, eu acho que reduz porque tem cobre. Tem cobre e já tem passa térmica também, tá. Não vem aquele fiozinho colorido, né. Vem um fiozinho preto, bonitinho, muito legal. É de acrílico também, não sei se vocês estão conseguindo conferir aí, né. Tem cinco pás, tá. Cinco pás, Intel no meio e acrílico. E aqui alumínio, obviamente, né. Não vai ser tudo de acrílico porque daí não refrigera nada. Mas enfim, então, vamos ver como é que se comporta. E aqui dentro da caixa, mais uma vez, a gente tem o famosíssimo Core 3. O, talvez, rei do custo-benefício atual, Core 3-1200F, tá. Então, falar um pouco das configurações técnicas desse carinha aqui, primeiramente, tá. Então, a gente tem aqui um processador que tem 7 nanômetros de litografia. A gente tem também 4 barra 8, ou seja, 4 núcleos, né, totais. E também 8 threads, sendo 4 threads do Performance Cores, que é os únicos que tem, né, dessa divisão que a Intel fez, que eu achei bem interessante. E também 4 threads dos núcleos normais, ou seja, total de 8 threads e 4 núcleos totais. 4 barra 8, beleza. E ele vai até, em um núcleo, até 4.3 GHz. É uma frequência bem interessante, bem agressiva, tá. Isso também, quanto maior a frequência, né, de grosso modo, mais desempenho você vai ter e mais quadros por segundo em jogos você vai ter também. Então, é um processador legal, né. Ele promete bastante coisa, né. Ele é bem otimizado e também tem umas configurações bem interessantes. Então, a gente vai conferir na prática. E olha só, qual que vai ser o PC que a gente vai trazer com ele aqui, né, ó, a bancada de testes, desse setup que a gente vai montar com ele aqui. Muito importante isso, tá, pessoal. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar uma placa-mãe, você não precisa de uma placa-mãe dessa, tá. Você não precisa de uma placa-mãe dessa, por favor, né. Vai ter gente falando, não, olha o Bruno recomendando um Core 3 com essa placa-mãe aí, não sei o que, pra gente gastar dinheiro. Não, só vou trazer essa placa-mãe aqui por causa de testes, tá. Nada mais, vai ser uma Z690, para um Core 3 eu recomendo que você pegue pelo menos ali uma H ou uma B no máximo ali, né. São placas-mãe de entrada intermediária. Essa aqui é uma high-end, então não precisa disso, tá. A gente vai utilizar 32GB de memória também, né, aí você que sabe o quanto você vai utilizar de memória RAM, mas eu não indico também, 32GB, nem precisa, né. A gente vai utilizar no máximo uns 16GB para jogos, mas tudo bem. E placa de vídeo a gente vai utilizar, Felipe, qual placa de vídeo? Ah, aí sim, isso aí, ó, uma braba. A RTX 3060, eu acho, eu acho, a gente vai ver, eu não faço a mínima ideia porque eu não testei qual que é o desempenho desse processador, mas a gente vai ter uma base bem interessante com a 3060, tá, que ela já tem aí 12GB de VRAM, né, e bom, é isso aí, vamos ver como é que se comporta essas duas combinações aqui. Felipe, será que leva a 3060 tranquilamente ou não? Acredito que sim, acredito que dá. Vamos dar uma olhada, então. É isso aí, pessoal, então vamos pro vídeo, espero que vocês gostem, curso de montagem na descrição, todos os links aí que vocês precisam, é isso aí, vamos lá pro vídeo e vamos lá pros testes. Então, pessoal, olha só, a gente já tá aqui no CPU-Z, certo? A gente tem, então, aqui o Core 3 de 12ª geração, tá 10 nanômetros, 58 watts de TDP, ou seja, não é um processador que consome bastante, né, é um processador bem frio e bem tranquilo, pelo que eu tô vendo. Aqui a gente tem os núcleos, tá, 4 barra 8, memória 32GB DDR5, tá, ou seja, a gente tem ali uma memória pra poder extrair de fato, que o professor vai demandar, né, não tem limitação por parte de memória, Z690 de placa-mãe e placa de vídeo RTX 3060. E agora, olha só esse benchmark que eu fiz aqui, galera, tá, a gente tem aqui um Core 7 de 4ª geração, K, então, ou seja, é um Core 7 de 4ª geração, é um tanque de guerra ainda hoje, né, e o Core 3 de 12ª passou tranquilamente em cima dele, olha só, tanto em multi-thread, como em single-thread, e inclusive no single-thread, a gente pode ver que ele é bem poderoso, né, tem 600 pontos ali, é bastante coisa, é bastante coisa, vamos pegar um outro aqui, um Core 7 de 7ª geração, olha só, ainda bateu, vamos pegar um outro processador aqui, Ryzen 7 de 2ª geração, top de linha, olha aí, bateu aí no single-thread, é claro, o multi-thread não vai bater porque tem 16 threads aqui o Ryzen 7, né, mas ali, vamos ver um Core 9, olha aí, melhor do que o Core 9 de 9ª geração, um single-thread, vamos ver um outro mais aqui, sei lá, um Core 7 de 10ª geração, cara, ganhou ainda ali no single-thread, olha só que interessante, né, a gente pega aqui um Core 9 de 10ª geração, não acredito, sério mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo, o Core 3 tá ganhando em single-thread, cara, desse core 9 aqui, vamos ver um outro aqui, Ryzen 9, também, então o single-thread desse Core 3 aqui, de fato, é bastante poderoso, né, a gente pega aqui um Ryzen 7, cara, a mesma coisa, então, olha só que interessante isso aqui, muito bacana, hein, eu não tenho aqui agora no CPU-Z um Core 9 ou um Core 7 de 10ª, 12ª geração, por exemplo, mas tudo bem, vamos testar em jogos aqui e ver o que ele é capaz, tá, então vamos lá. Então, pessoal, começando os testes aqui com GTA V, tá, a gente tá rodando um jogo em muito alto de gráfico e também em Full HD, claramente também o V-Sync desligado e aqui, olha só, então, estamos ali contando com 150 a 160 quadros por segunda, é claro que vai cair isso aqui, olha só o Smart aqui, ó, bonitinho, é claro que vai cair, a gente está na cidade aqui, eu vou dar uma movimentada, ê, mas ó a barbeiragem, cara, ó, olha que carrinho bonito, nunca vi isso aqui no GTA, cara, que da hora, nossa, com licença, olha que da hora esse carrinho, que bacana, então a gente tá rodando aqui entre 130, 129 quadros por segundo, mas não, olha a música, olha a música, ok, 130 quadros por segundo, tá perfeito, cara, tá muito bacana, olha que carrinho da hora, o cara tá focando mais no caso do que no benchmark, né, naquele momento, mas ok, a gente tá com uma taxa de quadros bem legal, a placa de vídeo tá utilizando 50% e o processador 50% também, e, enfim, frame time liso do liso, e é isso aí, galera, então, GTA V tá rodando firmemente bem, é, dá pra ver que tá fluido, né, o jogo, é isso aí então, GTA V realmente surpreendeu. Então, galera, olha só, outro jogo que faz tempo que eu não testei, mas eu acho legal testar novamente, é o Resident Evil 3 Remake, né, coloquei o jogo aqui no alto, tem uma um ou outro filtro ligado, algumas outras coisas ligadas, a maioria tá no alto e tá em Full HD, certo, ok, então vamos lá ver o que vai ser aqui, tá, a taxa de quadros eu vou colocar, tá certo, variável aqui, ok, opa, ok, beleza, então vamos lá ver, o jogo tá muito fluido, muito bonito, processador em 30%, 35% mais ou menos, 160 FPS tá bem legal, né, 180 quadros, e a placa de vídeo tá utilizando 100% de uso, tá, ou seja, o processador de fato tá usando a placa de vídeo, tá conseguindo ter essa combinação de placa de vídeo e processador com a placa de vídeo em 100%, o processador também, ele segue em 48 graus, ou seja, é um processador frio, digamos assim, né, você pegou bem frio, e realmente rebentando ali nos quadros por segundo, 180, 190, vamos ver aqui como é que se sai agora, ó, caiu pra 120, aqui a área externa, né, peça um pouco mais, vamos dar uma olhada, 130, 120, ok, 130 quadros por segundo, é isso aí mesmo, vamos partir pro outro game, um outro jogo aqui também, Forza Horizon 5, tá, a gente colocou o jogo em Full HD, aqui em gráficos, vamos dar uma olhada, tudo no alto, tá, a única coisa que tá desligada é o FXA, ou desligar o MSA também aqui, ok, mas de resto, médio, 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 alto, tá, vamos ver como é que tá aqui então, tá permanecendo na casa dos seus 160 quadros, ou seja, é um processador bom, ele realmente te dá conta do recado, ele atinge muita taxa de quadro mesmo, ó, 170 quadros, 180, 170, uma média ali de 158, muito bom, eu acho que uma placa ideal pra ele realmente seria em torno da RTX 3060, galera, olha só que legal, e um jogo aí que tá dando muito resultado com esse processador, então o Forza Horizon 5 tá rolando muitíssimo bem, vamos partir pra outro game, que o cara é que é, talvez o Warzone, vamos lá. Galera, infelizmente o Warzone não colaborou no Abril, sempre dava erro e, enfim, o Warzone de fato não consegui testar, tá, mas ok, a gente tem aqui Cyberpunk, também é um jogo super pesado, e também a gente vai substituir pelo Warzone, tá, então olha só, a gente tem aqui um jogo que tá rodando em Full HD, com gráfico no alto, médio, tá, ok, alto barra médio, certo, e a gente vai ver aqui como que tá ficando, olha só, então o gráfico tá bonito, eita, nossa, já deu ruim aqui, ó, não, não, não me atira, não me atira, o gráfico tá bonito, e estamos rodando o jogo em 70, 80 quadros por segundo, Felipe, o que que você acha, tá legal? É, a placa de vídeo tá em 100%, processador em 50, 60% de uso, o que que tá atirando em mim, cara? Sei lá o que tá atirando em mim, velho, mas beleza, Cyberpunk então rodando freneticamente aqui no Core 3, 70 quadros por segundo, tá indo bem, cara, esse jogo é bem bugadinho mesmo também, hein, cara, poxa vida, sacanagem, hein, cara, o que que é esse máximo ali de FPS, 500 quadros por segundo, acho que por causa do menu que eu peguei ali um pouco, mas tá rodando bem, galera, gráfico tá legal, processador também tá em 70% agora ali, ó, mas tá entregando bons quadros, o que que é isso aqui que tá me atirando, velho? A gente vai cair aqui junto também, cara, o que que eu tô superaquecendo? Então é isso aí, galera, esse é o game. Então, pessoal, esse foi o Core 3 12100F, tá? Eu gostei bastante por R$800, de fato, é um processador muito bom, o único contra dele, né, que eu acho, sei lá, que poderia melhorar mesmo, é o preço de placa-mãe, né, porque o preço de placa-mãe realmente é algo que vem junto com esse processador. E o outro contra dele também é que você tem que colocar uma placa de vídeo, né, esse aqui especialmente que é o Core 3F, né, ou seja, o 12100F, que não tem placa integrada, você tem que colocar uma placa de vídeo nele, tá? Se você, não sei se tem, é o com placa, com placa dedicada, não sei se eu vi, mas se tiver também pode ser uma boa opção, só que acho que é o mais caro também, né, acho que vai mais de R$1.000 daí. Mas, enfim, é um bom processador, se vocês quiserem um comparativo direto com algum outro processador, talvez com o Xeon E5 2620B3, né, talvez, né, Felipe, eu acho que seria interessante encontrar um Xeon, né, de R$100, R$200, para ver qual que é o melhor processador custo-benefício. Esse vídeo aqui é um review apenas dele, tá, ou seja, vamos falar um pouco sobre ele, né, testes com ele só também, né, e é isso. Mas, enfim, gostei bastante, processador muito bom, muito incrível, e por R$800, tá valendo a pena, só que a gente tem que considerar que tem outros processadores no mercado, né, não é só ele. E, enfim, mais uma vez, deixa uma sugestão aí embaixo de qual processador, especialmente Xeon, se for interessante para vocês, eu posso comparar com ele, tá? A gente faz um vídeo completo comparando esse processador com o outro, que vocês falarem aí nos comentários. É isso, pessoal, então vou deixar o link dele na descrição, se você quiser acabar adquirindo, vou deixar também o link de algumas placas-mãe também, e é isso aí, qualquer dúvida, comentários aí embaixo, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu! E aí